Na faixa de Gaza, bombardeada por Israel após a ofensiva do Hamas, o hospital Al-Shifa está lotado de feridos. Famílias inteiras não param de chegar e sobrecarregam as equipes. Autoridades alertam que a situação é catastrófica. Muitas vítimas são crianças. No hospital, alguns morrem antes de serem atendidos. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza alertou que a falta de material médico levará a uma catástrofe no território palestino. Segundo os médicos, oito hospitais não são suficientes para responder às necessidades dos cidadãos. Os bombardeios de Israel danificaram o hospital Beit Hanun, no norte, e o serviço de medicina neonatal do hospital Al-Shifa. Muitas famílias que ficaram desabrigadas encontraram refúgio nos corredores do hospital Al-Shifa e em seus jardins. Após serem atendidas, não tem para onde ir. Amém. 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 Obrigado.